E aí, moro inscritos e ainda não inscritos, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou mostrar como instalar o Good Lock em 2025 no Galaxy Tab S10 FE, no Samsung Galaxy S24 Plus e no Samsung Galaxy A06 Mas antes, não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer o canal Compartilhe esse vídeo se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque eu prometo que eu ainda vou trazer muitas novidades pra vocês E agora sem blá blá blá, bora lá? Bom gente, eu resolvi fazer um vídeo atualizado de como instalar o Good Lock o Good Lock depois dos seus módulos e eu trouxe pra vocês três aparelhos completamente diferentes Eu tenho aqui desde um S, que é um topo de linha pra um A06, que é um celular bem basicão e um tablet Então são três aparelhos completamente diferentes e nós vamos instalar o Good Lock nesse vídeo Pra quem não sabe, o Good Lock é um aplicativo da Samsung e só serve para a Samsung, porém não serve para todos os aparelhos Você precisa testar Antigamente tinha uma regra básica que se fosse o One Y Core não funcionaria Só que eu já vi hoje em dia um celular, pelo menos um que tenha One Y Core que funciona alguns módulos Então você precisa testar pra ver se o seu modelo vai aceitar o Good Lock E esse aplicativo possui vários módulos que vão te ajudar a personalizar o seu Samsung e a deixá-lo mais otimizado São módulos maravilhosos, se você ainda não conhece, você vai amar Lembrando que tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock barra Fine Lock e lá você vai encontrar vários vídeos falando sobre quase todos os módulos Pelo menos falando sobre todos os módulos de personalização Dá uma maratonada que vale super a pena Eu vou começar pelo tablet Pra instalar o Good Lock em 2025 Você pode entrar aqui direto pela Play Store Que é a loja de aplicativos do Google Vir aqui em pesquisar E escrever aqui em cima Good Lock, ok? É esse aqui, o Good Lock da Samsung E você vai vir aqui e vai instalar Instalado, você vai clicar aqui em abrir E ele vai abrir aqui o Good Lock Aí ele vai pedir pra você concordar com os termos e continuar E pronto Como é a primeira vez, como eu estou instalando o Good Lock Aqui ele vai mostrar todos os módulos que ainda não foram instalados, tá? Ó, são vários Só que eu não vou instalar os módulos hoje Vamos instalar no próximo aparelho Agora eu vou instalar aqui no Samsung S24 Plus Vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui na Play Store Vou vir aqui em pesquisa e vou buscar aqui Good Lock Vou vir aqui, ó, na busca E ele vai me mostrar aqui, ó, o Good Lock Vou clicar aqui e vou instalar Instalado, eu vou abrir E aí, mesma coisa, ele vai pedir pra eu concordar Aceitar, concordar E pronto Aqui também você vai ter vários módulos Pra finalizar, vamos instalar no A06 Esse aqui é o A06, bem mais simplesinho Bem básico Vamos instalar nele agora Mesma coisa, Play Store Vou vir aqui em pesquisa E vou pesquisar por Good Lock Já tá até aqui, ó Good Lock ou Good Lock Samsung E olha, não apareceu Vou voltar aqui Vou tentar só Good Lock E ele também não mostrou Ou seja, no caso do A06 Como é um aparelho bem básico Ele não tá mostrando aqui na Play Store O que você vai fazer se o seu aparelho também não mostrar na Play Store? Você vai entrar na loja da Samsung Essa daqui, ó É a Galaxy Store Store Você vai entrar aqui Vai pedir pra você aceitar os termos Conectar na sua conta Samsung Enfim, tem todo o processo Caso não, que eu acredito que não Porque a maioria aqui já usa teminhos Vem aqui, ó Aplicativos Vem aqui na busca E digita Good Lock E busca aqui Você tá vendo que ele mostra o Nice Cat Ele mostra o One Hand Operation Ele tá mostrando os módulos Mas ele não está mostrando aqui o Good Lock Tem aparelhos Que você consegue instalar Através da Play Store Como eu mostrei pra vocês Outros aparelhos não tem na Play Store Mas você consegue instalar Através da Galaxy Store E outros que você não vai conseguir instalar o Good Lock Então o que você vai fazer? Você vai voltar aqui na Play Store Vai vir aqui na pesquisa E vai procurar por Fine Lock E vai usar esse aqui, ó Vai vir aqui Tá vendo que não aparece o Good Lock Você vai instalar o Fine Lock Instalado você vai abrir Quando você abrir Ele vai te mostrar uma interface diferente Porque é a interface do Fine Lock O Fine Lock Ele vai funcionar De uma maneira diferente Pra você instalar os módulos Tá? Você vai precisar instalar Através do APK Mirror Mas não tem o menor problema Porque é super confiável Inclusive, ó Ele tem o Good Lock aqui Eu vou tentar instalar o Good Lock por aqui Pra ver o que acontece Se você quiser Você pode pedir pra traduzir a página Eu não vou pedir Vou vir aqui E vou ver se ele me mostra o Good Lock Ó, tem o Good Lock aqui Não quero que traduza E aí você vai rolar aqui a página Até a versão mais recente Que é de 15 de julho de 2025 E ela funciona a partir do Android 12 Então você pode instalar essa daqui É a versão 3.0.13.1 Vamos ver se é essa que tá aqui 3.0.13.1 Então é mais atual Vou vir aqui Vou rolar E vem aqui, ó Em Download APK Propaganda Escolha o local pra você fazer o download Você pode fazer onde tá Ou você pode vir aqui E escolher Um local, tá? No cartão, onde for Eu vou deixar nessa pasta mesmo Vou vir aqui Vou baixar Baixou Vou pedir pra abrir Abriu Vou pedir pra instalar Pronto Foi criado um atalho Vamos ver Foi criado um atalho aqui, ó Então eu vou entrar agora nele Mesma coisa Ele vai pedir pra eu concordar e continuar E aí ele vai abrir aqui Se você vier em Makeup não tem nada Se você vier aqui só tem esses dois Ele não vai mostrar pra vocês Todos os módulos Ele não vai dar a chance de você instalar Os módulos através do Good Lock Então você vai precisar instalar Através do Fine Lock Que é esse outro aqui Que a gente baixou Que eu vou ensinar no próximo vídeo Como instalar os módulos Nos mesmos aparelhos Tanto no A06 Quanto no tablet Quanto no S24 Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Bem rapidinho Só pra gente dar início aqui A playlist atualizada de 2025 Não esqueça um like Compartilhe o vídeo Inscreva-se no canal Se você ainda não for inscrito E como sempre Aguardo todos vocês no próximo vídeo Bye bye